na, na, tudo bem aí, Mike? Hum? Tudo bem? Trabalhou muito, velho. Trabalhou essa noite? Pode ser, cuidado um porta-avião, é fácil. Não, é. Não, eu por exemplo... Na casa lá teve um apagão, eu fiquei a noite toda acordado, preocupando que eu tava dando a segurança pra minha mãe, né? Lógico, é, lógico, tem que estar certo. Meu irmão saiu pra trabalhar e chegou tarde, né? Aí teve um apagão, você ficou a noite inteira acordado. Ficou de um sentinela, ficou na Ronda. É, fiquei lá até o meu irmão chegar, depois que o meu irmão chegar... Aí que você foi dar descansado. Quando eu fui dormir, já era quase três horas da manhã. Pelo amor de Deus. E acordou que hora pra vir pra cá? Acordei cinco e meia. Aí? É, tá cansado, né, mãe? Você tá de férias do serviço, como é que tá as coisas, Falcone? Eu, depois que... Uma das coisas, depois que eu mandei meu espaceiro pro caixão, eu peguei o afastamento, o afastamento meu até que acabou agora. Acabou já, já acabou. Tá, agora você tá de férias. Tô de férias. E depois você volta pros Estados Unidos? Quando eu voltar pros Estados Unidos, eu vou pro Washington DC, que eu vou pro Capitório. Certo. Lá eu tenho que fazer cinquenta relatórios. Cinquenta? Cinquenta. Caramba, irmão. Cinquenta relatórios, depois provas e treinamento do FBI. Entendi. Aí terminando. Qual treinamento? Aí eu vou direto pra... Qual treinamento? Pra Los Angeles. Aí você volta pra lei. Entendi. Qual treinamento, Mike? É, treinamento de... Treinamento pessoal da polícia e treinamento de artes marciais. Que arte você gosta de fazer? Alta defesa pessoal? Mais de jiu-jitsu, kraft magá. Grave magá. Jiu-jitsu, kraft magá. É, jiu-jitsu, é. É, kung fu. Jiu-jitsu, kung fu. Ah, faz kung fu também? Como é que é o kung fu? Eu não entendo. Como é que é o braço? O braço do kung fu? Não, não. Não, eu gosto de ficar mostrando muito, então. Ele não mostra. Eu gosto de ficar mostrando muito. Vai dar boi. Não, o kung fu tem um... Vai dar boi de ser. Esse é o quê? O karate? Eu não entendo porra nenhuma disso aí. O Steve Segal, ele não só é um ator americano, e ele é professor de artes marciais fora das câmeras. É verdade. Quer tomar um Red Bull? Dá um Red Bull pra ele. Você teve aula com ele? Ele deu um stop ele fora ali. Deu um golinho? Não, não. O Tom é o Monster. Tem aí, tem aí. Tem aí, quer? Viu, ele deu uns copos pro pessoal ali fora, falou pra mim, dá seu braço aí. Falei, tá doido? Ia quebrar teu braço. Ia quebrar meu braço. Ia quebrar teu braço. Ele sabe fazer a... É, o cara faz kung fu. Lembra do Confuso aqui? O cara quase matou o Confuso. O Confuso paralisou na hora. Igual a tua arma lá, como é que é o nome? A 357. E aqui, você não sabe nenhuma coisa ainda. Vai, faz. Depois que eu mobilizei ele aqui, naquele podcast, ele foi lá no podcast, que era o primeiro podcast que eu fui, do Contax Cash, falou pros pessoal lá que eu tinha levado ele preso. É mesmo? Ele inventou mentira lá em Betinho. Aí, toma aí teu Monster aí, ó, pra você acordar. Tchum, tchum. Manda bala aí. Quando eu fiz curso de cabo, tinha um instrutor de educação física e de lutas, ele era altamente treinado, sabe? Ele falou que esse mata-leão... O mata-leão, tá? O mata-leão. Ele falou, só tem um jeito de escapar do mata-leão. Nós falamos, ensina. Ele falou, não. O único jeito de escapar o mata-leão, ele mata o oponente. Ah, entendi. Ele mata o que quem tá fazendo? Mata o cara que tá dando o mata-leão. Então, como nós tivamos fazendo um curso, ele não ensinou. Falou, porque daí a única forma é... Caraca, irmão. Até hoje eu fico curioso. Eu também, pô. Ele saiu o coronel... Você escapar, você tem que matar outro? Pra sair do mata-leão na água. Esse mata-leão, que é o Krav Maga. Krav Maga. Se você, tipo assim, se você pegar reto, você só faz a pessoa... Ela perde a voz e desmaia ela. Certo. Ela, quando ela acordar, ela não lembra o que aconteceu. Se você pegar reto. Se pegar reto. Mas se você fazer isso aqui, virar o braço pra cima... Mata. Aí já quebra o pescoço, mata ele. Igual a França. Já foi. Já vai. Então você não pode entortar o braço. Só entortar o braço pra cima e puxar e fazer... E pede pra ele lamber a faca com o veneno de cobra. O veneno de cobra. Nossa, você tá doido. Mas você anda com esse veneno de cobra? Não, não anda mais não. Só em casa? Nem em casa? A única coisa que agora, daqui a um tempo, eu vou estar andando agora é isso aqui, ó. Olha o tamanho do monstrinho, ó. Cara, o que é isso aí? Ele chama de Black Bat. Black Bat. Black Bat. Esse é um blindado que aguenta 0,50. Mas é suat, o que é isso aí? 0,50. Olha eu aqui no canto, aqui, ó. Olha ele aí, ó. Olha eu no canto, aqui, ó. Me dá uma foto aqui pra eu mandar aqui pra botar pra vocês. Pô, isso aí é sensacional. Olha eu no canto aí, ó. Hoje tá sendo épico. É, pô, isso aí? É, vou passar por AirDrop. Esse é um iPhone. É um iPhone XR. Ele passa por AirDrop. AirDrop aqui, ó. Eu vou abrir, vou mandar pra... Porra, dá hora. E em breve você vai estar andando nesse carro? Hã? Vai estar andando com esse carro? É, nós já usamos umas duas vezes a Black Bat. Caraca, meu. Black Bat. Ele é um carro todo blindado. Ele aguenta... 0,50. É. Já tiraram nela com a 0,50. Bate na lataria dela e amassa. Caraca, meu. Aguenta um tiro de 0,50. Já vou mandar aqui pro Zaque mostrar essa foto aqui, rapaz. O cara é brabo, hein. E tem ele na foto pra falar que ele é mentiroso. E ainda pra falar disso tudo ainda. A própria Suácio tá querendo me dar um desses aí de presente. Ah, pra você deixar lá em Betim? Tô pensando em trazer ele pra cá. Ele é maior do que aquele lá, ó. Aquele é o caveirão. É o caveirão. Maior do que aquele ali. Maior do que o caveirão. O Paraná tem esses caveirões também, ou... Esse... A Black & Back... Igual do Bop. Tem ela, o toco... Tem os blindados. Que é o normal. Tem o toco e tem o trucado. O trucado, ele tem sete. Esse que tem sete. O trucado tem nove metros. Olha lá, ó. Olha ele no canto. Olha ele no canto. Olha lá no canto, lá, ó. Os caras descendo, ele só fazendo a segurança. Brinca, bicho. Olha a cara do monstro. Gigante, irmão. Olha a tamanho do monstro aí, ó. É rodas de aro 35 polegadas. Só essa rodinha desse carro. Essa aí é a tua equipe, Falcone? Esse pessoal é a tua equipe? Essa é uma equipe nova lá da SWAT. Essa arma que você tá ali, qual que é? A que eu tô segurando ali é uma Beretta 93R. A que tá na perna é a Glock. Ah, tem uma na perna. Tem uma na perna lá, ó. Tem uma na perna lá, ó. Debaixo da minha mão lá, ó. É uma de cada lado, bicho. Brinca. Aí você deu a ordem pra equipe descer, eles desceram. Caraca. Desce e sapeca. Não, esquece. Já tão descendo. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo que é lá, ó. Até no farol, lá, ó. Tem uma grade travando, ó. Tem. Até no farol tem uma grade travando, ó. E eles querem te dar um desse pra você trazer pra Betinho, é isso. Se eu trazer esse treco pra cá, meu filho, você tá doido? Muito caboclo, mas é cagar de medo nesse tamanho de monstro aí. Quem fala que você é mentiroso, tem a foto agora aí. Tá aí, ó. Aí, ó. Não tá vendo? Tira, tira, tira ele. Mas, ó. A foto é bem feita. A gente tava falando de segurança e tal. Por exemplo, eu já fui algumas vezes de Foz do Iguaçu pro Paraguai ali. Ah, sim. Eu percebo que a segurança do Paraguai é muito melhor que a nossa. Muito melhor. Quando você entra no Paraguai, você sente uma puta... Você vê muito... Mas você tá falando de coisas recentes, né? Sim, recente. Porque o Paraguai, ele mudou muito. Sim, eu achei a segurança, sabe? O policiamento de fronteira... Pela parte do... Mais intensivo. Não, pela parte do governo paraguaio, eu achei 200 vezes mais ostensivo que o do Brasil. Inclusive... O Brasil tem um cara. O Brasil tem um cara. Dormindo. Inclusive, hoje em dia, tem muito golpe que lojas dão e as autoridades tomam providências fecham as lojas, revertem o prejuízo das vítimas. Antigamente, você comprava... Um exemplo. Acontecia muito. Coisa de 20, 30 anos atrás. Você comprava uma arma no Paraguai. Ela aí, ó. Comprava e pagava. Essa é a bike aí, ó. É 360 km por hora é ela. Aí é o tamanho da monstra aí, ó. Você comprava a arma e pagava. Quando você chegava no Brasil com a caixa, você abria e era uma chave de cano. Sim. Então, acontecia muito. O celular vinha tijolo. Então, hoje em dia, melhorou muito. Que bom. Melhorou muito. Melhorou muito. Mas eu achei a segurança do Paraguai mais... Ó a bike deles. Até tinha um capitão amigo meu, há muitos anos atrás, ele falava pra mim, rapaz, quando você atravessa pro Paraguai, a sensação de segurança é gigantesca. Eu percebi isso. Eu nunca mais fui pro Paraguai. Faz tempo que eu não vou também. Eu nunca mais fui pro Paraguai, até pela minha posição, e eu faço enfrentamento contra facções criminosas e tal. Sim, sim. Então, pra mim, eu... Pela sua segurança, você prefere não ir? Eu prefiro não ir. Igual o Rio de Janeiro. Eu estive no Rio de Janeiro, eu estive ali no pé da Maré. Tá. Estive com o pessoal que é de lá. Aham. Aí tu falaram, ó, sargento, aqui, 100 metros, virando ali com esse carro aqui, é bala. Tiro, aqui, você entrou, é tiro. Nem experimento. Não. Aí eu estive lá no... Na CORE, que é a coordenadoria de recursos especiais. Aí o delegado falou, nós vamos... Estive com a comissão de deputados lá. Falou, nós vamos no blindado, vamos na comunidade. Mas subi dentro do blindado. É, aí fomos no blindado. Eu vi, a 100 metros, 4 ou 5 pessoas, jovens, com fuzil correndo. Caramba. Eu falei pro delegado lá, doutor, lá. E falou, a realidade aqui é outra. Aqui nós estamos com deputados dentro, é só pra... As mulheres... Eu vi uma mulher puxar a criança assim, ó. Ela pega pelo cabelo e traz. Porque ela acha que vai ter o confronto. Sim, vai ter tiroteio. Vai ter o confronto. Aí, onde que eu aprendi? Ele mostrou pra mim aí seteiras. Falou, ali tem seteira. O blindado, ele é totalmente blindado. Ele tem uma escotilhazinha aqui, aonde você atira. Falou, já teve caso do policial tomar a tira aqui. Porque é a altura que dá, é mais ou menos essa região aqui. Caramba, os caras têm essa mira. Então o cara acerta.